Você sonhou com uma serpente de duas cabeças ou um monstro de duas cabeças? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Olá, boa noite, Sr. Elias. Eu sonhei um sonho muito esquisito. Sonhei que eu estava em uma casa de barro e eu vi uma mulher em uma cama. De repente, eu vi uma cobra de duas cabeças e quatro pernas. Elas tinham cabeças de cobras, mas o corpo de gente. E tinham quatro pernas, mas as pernas eram igual cobras. Por favor, me diga qual o significado desse sonho. Boa noite, que Deus lhe abençoe sempre. Bom, de que esse sonho está falando? Esse sonho está falando do arquétipo que está compondo o seu astral nesse momento da sua vida. Por que você via ali esse monstro aí? Porque você não está prestando atenção. Por uma via, você pode não estar prestando atenção a imagens, souvenirs, estátuas que estão disponíveis no seu entorno, no quarto de dormir, na sala, na tela de fundo do seu celular. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes ainda, como arquétipos. conheça esse assunto. Então, você está vendo ali uma forma arquetípica de algo, mas é algo que não pode ser positivo. Então, você precisa, numa primeira via, tentar tirar do seu entorno imagens, souvenirs, designs negativos. Existem designs à nossa volta que impactam positivamente na nossa psique. Mas também existem designs, arquétipos, que negativam a pessoa. E é isso que está acontecendo com você. Você está tendo o seu espiritual, o seu astral, aí transformado negativamente, porque você está obtendo, você está fazendo uso de algo que está servindo como arquétipo para você. Então, se você estivesse ali magnetizada positivamente, é porque você estaria se utilizando de uma fonte espiritual limpa e positiva. Mas daí você também não poderia ter um sonho como esse. Então, você precisa rever a fonte espiritual por uma segunda via. Porque você pode também sonhar nesse sentido, quando suponhamos que você começou a frequentar uma igreja. Você começou a adotar para si uma crença. Aí, alguns dias depois, você sonha nesse sentido aí. Então, está representando o arquétipo que distingue aquela falange que comanda, que governa aquela crença da qual você passa a fazer uso. Então, a busca pela verdade continua na sua vida. Você precisa continuar no caminho da busca pela verdade. Se você está sonhando nesse sentido, é porque você não fica na zona de conforto. Porque quem fica na zona de conforto é tão impactado pela matrix, pelas coisas invisíveis, negativas, que acaba nem sonhando. Mas se você está sonhando, é porque você está, em parte, buscando verdade, coerência, retidão. Você está procurando separar o joio do trigo. Mas esse sonho fala que, com as ferramentas que você conta atualmente, não vai ser possível. Então, continue a busca pelo aumento do saber. Busque ouvir e ler gente boa, gente sábia. Ponte a caminho na pesquisa. É preciso buscar. Porque quem procura, acha, pode ter certeza. Quem quer a verdade, vai encontrar a verdade. Daí você vai ter sonhos diferentes. Mas sonhos positivos. Porque você estará envolta em uma espiritualidade que realmente é água limpa. E está vindo a somar. Então, as prospecções que você faz para a sua vida, no sentido de obter o bom, o belo, as coisas boas, elas podem não acontecer, inclusive. Porque seja esse sonho um arquétipo, represente arquétipos, imagens que estão no seu entorno, impactando negativamente. Ou quer represente a espiritualidade da qual você se alimenta, nada disso é positivo. Então, não fique na estagnação. Não fique na zona de conforto. Porque aí você pode começar a ter resultados bem desagradáveis e adversos. E muitas coisas boas que você prospecta podem se transformar em piadas. Porque esse bicho que você via no seu sonho era algo ali estranho. Algo mal formado. Algo sem nexo. Algo sem sentido. E com certeza, é isso que você está buscando também para a sua vida. Um sentido espiritual. Uma verdade que realmente represente o que o Todo-Poderoso quer de nós. E como devemos proceder com relação a ele. Prezado internauta, eu quero que você alargue um sorriso belo no seu rosto, mesmo se eu não conseguir responder ao seu comentário. Porque eu leio todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. E saiba você que, mesmo assim, você é impactado positivamente. Quando você vem no meu canal em busca de informação, o seu pavilhão mental passa a ser iluminado. E as coisas negativas terão que se dissolver, deixando o seu caminho livre. Porque aqui no meu canal eu prospecto bem para todos. E não o Todo-Poderoso só para um ou só para mim. Tão somente por esse poder de empatia, você já sai sim do meu canal mais empoderado para fazer frente às adversidades que trancam o seu caminho, impedindo você de ser você mesmo aqui na terceira dimensão aqui no planeta Terra. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prové de que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.